Jovem executado em plena luz do dia em São José, na grande Florianópolis, um crime que chocou a toda uma comunidade e o pior, durante os disparos que foram efetuados, uma criança de apenas 12 anos levou um tiro na perna. Em Florianópolis um outro crime, ontem por volta das 11h30 da noite um jovem de 18 anos foi executado também quando entrava na própria casa por volta das 11h30 da noite. Aqui na capital, um assalto agora há pouco movimentou policiais civis e militares. Foi em um shopping da cidade, mais de uma joalheria foi alvo dos criminosos. E ainda, uma dupla foi presa, suspeita de furto a veículos do centro da capital. Os policiais militares do 4º Batalhão estavam monitorando a dupla, que acabou presa no final da tarde, início da noite de ontem. E ainda, uma operação conjunta prende acusados de tráfico de drogas na região de São José. Policiais civis e policiais militares desencadearam uma verga operação para o cumprimento de 41 mandados de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora na tela da Band, porque está no ar. A edição do Brasil Gente Santa Catarina. Agora sim, estamos de volta ao vivo na tela da Band com você, nesse fim de tarde, desta quinta-feira, 4 horas da tarde, 21 minutos. Hoje, dia 26 de novembro, pagando menos de um mês para o Natal. Dá para acreditar? Já estamos aí com Papai Noel batendo a porta. Já estamos chegando no mês de dezembro, daqui a pouco vai esperar, todo mundo aí já podendo descansar. E para começar um novo ano com força total. E a partir de agora você confere as informações, as notícias e os fatos que foram destaque em Santa Catarina. E pedindo desculpas a você nos últimos dois dias, estávamos juntos, mas estávamos sempre atualizando as informações nas páginas do Facebook, também do WhatsApp do programa, nas nossas redes sociais e também por e-mail para aqueles que participam com a gente. Então já de antemão pedimos desculpas a você, estávamos transmitindo duas grandes partidas de futebol da Champions League. Na terça-feira tivemos o Barcelona, aquela goleada histórica, uma goleada impressionante. Impressionante, dá um prazer, né? Lamentavelmente, a gente viu que o investimento que é feito nos times lá fora não é feito aqui. Mas é bom ver brasileiros e até outros estrangeiros brilhando, como o time do Barcelona. Temos um jogão de bola na terça-feira, ontem à tarde vimos Real Madrid. Então você já sabe, sempre que tivermos jogos da Champions League, a gente infelizmente não vai ter a edição do Brasil, gente. Tá bom? Mas hoje já estamos aqui de volta trazendo as principais informações, as notícias. E a partir de agora você pode interagir conosco. Tem o nosso e-mail, brasilugente.com.br E o nosso Facebook também, facebook.com.br BrasilGenteSC ou BrasilGente Santa Catarina. É só curtir a nossa página e ter acesso a todo o conteúdo. Maurício, marca esse time code aí que eu acho que esse vale para a chamada. Eu não podia deixar de agradecer a todos vocês por... São 10 mil seguidores na nossa página do Facebook em tão pouco tempo. Então, a você que dedicou um espaço e um tempo a curtir a nossa página, a ter acesso ao nosso conteúdo. 10 mil seguidores em tão pouco tempo. Nosso muito obrigado. E podem ter certeza que isso só nos faz ter ainda mais compromisso com a verdade, compromisso com a notícia, compromisso com a informação e compromisso com você. Tá bom? Muito obrigado aos mais de 10 mil seguidores na nossa página e em tão pouco tempo. Isso só mostra o carinho de todos e o prestígio com a nossa equipe. Tá aqui alguns destaques de hoje que eu sempre falo que a gente sempre coloca no programa. Se você quiser ficar bem informado, policiais, civis e militares fecharam um cerco. Hoje em cedo, ao Floripa Shopping, dois homens assaltaram uma joalheria que fica no local e fugiram levando joias e relógios. Os criminosos saíram do local em um veículo Peugeot que logo depois foi encontrado abandonado. Confirmado que a placa aqui de Florianópolis era com nada e o veículo foi roubado em Porto Alegre. E já já a gente tem mais informações dessa ocorrência pra você. Tá certo? Deixa eu fazer um agradecimento também ao pessoal da Novo Teto. Me mandaram um convite aqui no Facebook do programa ao Paulo Zahir. E o pessoal da Novo Teto que em conjunto com um dos cantores da dupla Fernanda e Sorocaba estão lançando um empreendimento hoje aqui da grande Florianópolis. Vai ter até um pocket show da dupla e me mandaram um convite. Muito obrigado, viu Paulo? Obrigado ao pessoal da Novo Teto. Obrigado também à dupla Fernanda e Sorocaba que fazem parte desse empreendimento e desse investimento que vai trazer ainda muito mais para Santa Catarina. Obrigado pelo convite, pelo carinho com a gente aqui da Band. Tá bom? Sucesso pra vocês nesse empreendimento e sucesso nesse evento hoje à noite aí que vocês vão realizar. E vamos seguindo com o Brasil Urgente porque a gente recebeu agora a pouco do WhatsApp do programa. Você já anotou o WhatsApp do programa? Então aproveita e anota aí, ó. Tá aqui embaixo. 9840-9457. Pessoal do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros fizeram um resgate agora a pouco no costão da Praia do Moçambique. Um jovem estaria fazendo uma trilha na região e de acordo... Deixa eu sair aqui pra não dar um reflexo. De acordo com o comandante do Arcanjo 01 que está hoje fazendo esse resgate, Coronel Edu Pérsio, um homem foi resgatado. Ele estaria fazendo uma trilha ali no costão da Praia do Moçambique. Teve uma torção no tornozelo. Ficou impossibilitado de sair do local e retornar. Foi necessário o apoio do helicóptero Arcanjo 01 do Corpo de Bombeiros do Batalhão de Operações Aéreas nesse resgate que aconteceu na tarde de hoje. A ocorrência foi gerada por volta das duas horas da tarde. O pessoal do Batalhão de Operações Aéreas recebeu a informação do local onde estaria esse jovem, um homem. Teve uma torção no tornozelo e ficou impossibilitado de continuar a trilha que ele estava fazendo e de retornar ao local onde ele teria começado a fazer essa trilha para poder pedir ajuda de familiares e amigos. E por isso foi necessário pedir o socorro do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros à equipe do Arcanjo 01. Rapidamente eles foram até o costão do Moçambique e conseguiram fazer o resgate desse jovem que foi tirado de lá trazido aqui para o heliponto da Avenida Beira Mar Norte, onde daqui ele foi conduzido por uma viatura está aí a viatura para você do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o pessoal que nessa parceria com o Batalhão de Operações Aéreas vem salvando vida. São os voos pela vida que acontecem aqui na região. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros daqueles que foram daqui de Santa Catarina para o estado de Minas Gerais, para a região de Mariana trabalhar no resgate e principalmente na procura de corpos e pessoas que ainda apoiam ou possam estar vivas diante daquela tragédia. E a equipe ontem acabou encontrando um corpo. O pessoal nos mandou as imagens dos vídeos e já já você vê na sequência, tá certo? E agora há pouco policiais civis e militares fecharam o cerco para tentar prender criminosos que fizeram o Marcelo Angelini um shopping aqui na Grande Flora Novas. O shopping fica próximo a SC-401 no bairro Monte Verde. Você vê imagens exatamente deste shopping que fica aqui no bairro Monte Verde em direção a quem vai ao norte da ilha, para você que não é de Florianópolis. Esses homens, por volta das 11h30, meio-dia, a ocorrência na verdade foi gerada às 11h13 da manhã. Foi o horário em que eles deram entrada nesse shopping com esse veículo Peugeot de placas MFA, só que aquela placa é roubada. A placa verdadeira do veículo é essa aí, ó. BQJ 3432 de Porto Alegre. Ele estava com essa placa MFA 5832. E aí a polícia confirmou que o veículo encontrado, logo a pouco mais de 300 metros do shopping, abandonado, havia sido usado por esses criminosos e era um veículo roubado. Esses foram os dois homens que entraram na joalheria e saíram assim, ó, com as sacolas carregadas. Se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar esses criminosos, denuncie para o 181 ou 190. Diz que denúncia da Polícia Civil e o telefone de emergência da Polícia Militar. Você pode acionar também os policiais da Delegacia de Repressão a Roubos da Capital, que estão investigando o caso. O shopping possui segurança, mas infelizmente não conseguiu evitar mais esse assalto, esse roubo, e segundo o registro da joalheria, estava com um furto. Mas pelas sacolas que eles carregaram, foi um roubo efetuado por volta das 11h30 da manhã, aqui num shopping que fica na SC401, para quem desce em direção à ilha, para quem desce em direção ao norte da ilha. Tá certo? Tá aí as informações pra você. E amanhã a gente atualiza mais detalhes dessa caçada dos policiais militares aqui do 4º Batalhão e dos policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos da Capital. Olha, mais um preso tentou dar entrada hoje, depois de ser levado por policiais militares na Delegacia, e acabou dando o nome falso. O que ele não contava é que ele ia se encontrar de cara com olhos de águia. E o resultado não foi outro. Uma charada foi o suficiente para que ele caísse em contradição. Entendeu? Dá só uma olhada. No registro do sistema de identificação de Santa Catarina, indivíduo desaparecido. Mais um detalhe. Além do indivíduo desaparecido, existe um D.O. registrado por um dos familiares de que esse cidadão teria que assinar uma condicional, já que ele saiu em liberdade condicional da penitenciária de São Pedro de Alcântara e não apareceu. Por isso, um dos sobrinhos que viu que ele pode estar desaparecido, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Só que um detalhe, ele não está desaparecido. Ele está preso. Ele deveria ter comparecido ao fórum e ter assinado essa condicional da liberdade que ele possui perante a justiça. Só que ele se encontra atrás das grades, aqui, na 5ª Delegacia. E no registro, há um boletim de ocorrência de que ele estaria desaparecido. Como isso pode acontecer? Muito simples. É que, em um registro, o nome dele está correto. Mas, em outro registro, ele acabou usando o nome do irmão. Aqui, ó, o nome dele correto. Cleve Dias. Só que aqui, ele acabou dando o nome de Edson Lopes Dias. Quer dizer, ele nunca seria encontrado. Ele está preso usando o nome do irmão. Ele, novamente, mais uma vez, identificado com o nome do irmão, como Edson Lopes Dias. Em 2009, ele já tinha usado o próprio nome do irmão, na alta presença flagrante, na região de São José. E, por mim, identifiquei quando eu trabalhava lá na central de triagem distrito. E, essa noite, novamente, uma tentativa de furto, ele deu o nome de Edson Lopes Dias, para burlar, né? Para não aparecer nenhum tipo de passagem e não aparecer que ele estava no livramento condicional da pena, né? Só que aí, no caso, quando você bateu os olhos dele aqui, imediatamente, você lembrou do registro fotográfico que você já tinha dele? Só foi buscar, assim, vários? É, tem vários. No momento que eu entrei ali para identificar fotograficamente todos os presos que deram entrada essa noite aqui na central de plantão, eu perguntei se ele tinha irmão. Aí, ele meio babacou, mas já conhecia ele, né? Aí, eu perguntei qual o nome do seu irmão. Aí, ele perguntou e disse, Edson. Então, teu nome é Cleve, então? Se teu irmão é Edson. Aí, ele ficou assim, é, meu nome é Cleve. Ou seja, ele mesmo se entregou. É, ele falou a verdade, né? Não tem como omitir, né? As tatuagens, cicatrizes, já dizia. Eu já conheço ele já desde 2009, né? Ou seja, a perspicácia, a lucidência, a inteligência do policial em perguntar para ele, do nada, você tem irmão? Qual o nome dele? Ele acabou dando o nome do irmão. E só que ele havia se identificado aqui com o nome do irmão. Resultado, dois casos esclarecidos. O primeiro, de um indivíduo desaparecido, que agora foi encontrado. E o segundo, da identificação real deste homem, que agora vai ficar recolhido à disposição da justiça, já que ele estava em liberdade condicional, não assinou a liberdade condicional. Isso já é um motivo para voltar a ser recolhido, sem contar que foi preso e encaminhado à terceira delegacia depois de cometer uma tentativa de furto. E por isso, não há dúvidas. Vai ficar atrás das grades. Como diz o Muna, se tivesse um chiclete na hora da pergunta, ele ia engolir, porque se babacou todo, se engasgou, né? Como é que é o nome do seu irmão? É Edson. Peraí, vai, os dois irmãos com o nome de Edson? É que, 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 que a casa caiu. Valeu, Luiz, parabéns pela perspicácia, pela lucidez, conforme eu falei na matéria, e principalmente, né, por ter um registro fotográfico impressionante dos presos que já deram entrada nas delegacias aqui da Grande Florianópolis. Caiu nas mãos dele, não tem essa de nome falso, de tatuagem por cima de outra tatuagem. vai em cana e vai ficar em cana. E você vai ver no próximo bloco, mais um adulto é preso no centro da capital depois de um serviço de inteligência da Polícia Militar monitorar a ação desses oitones que vinham praticando furtos no centro da cidade. A eficácia, você vê na sequência do Brasil Gente, que volta já. Quatro horas da tarde, mais trinta e sete minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia, nesse fim de tarde, chuvoso na Grande Florianópolis e em várias regiões de Santa Catarina. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completo pra você no Bando de Cidades, logo depois do Brasil Gente com a Cibola e o Gregório. Tá certo? Quatro e trinta e sete. Vamos dar uma olhada na página do Brasil Gente. E eu recebi também agora há pouco do pessoal da Delegacia de Pessoas Aparecidas, Maurício. Uma mensagem, se a gente pudesse destacar a procura de uma mãe que veio de Roraima em busca do filho. Aqui, coloca, eu acho que tá na página da Delegacia de Pessoas Aparecidas. Ah, tá aí já, Maurício. Rapidamente, atento, já colocou pra gente ali. O Marcelo Cleberson Barbosa, de acordo com a nossa querida Márcia Rendes. Esse rapaz, ele estaria aqui na região de São José, tem 21 anos de idade, tá desaparecido desde o dia 20 de outubro, está aqui na região, ele teria, deixa eu sair aqui pra não dar reflexo, ele teria vindo aqui pra região, estaria na região de São José. Hoje, a mãe dele veio de Roraima e implorou pros policiais da Delegacia de Pessoas Aparecidas para que encontrassem o filho dela. E principalmente, né, se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a Delegacia de Pessoas Aparecidas a encontrar esse jovem, você pode ligar para o telefone 3665-5595. Deixa eu só confirmar o telefone, é 3365-5595. Esse é o telefone da Delegacia de Pessoas Aparecidas e tem também, você pode ligar para o 181, desfrenúncia da Polícia Civil, ou 190. Essa mãe está aqui sem parentes, sem amigos, sem família, sem ter onde ficar e pede encarecidamente o auxílio e ajuda de todos, principalmente a sua, aí da região de São José, de Palhoça, de Iguaçu, aqui de Florianópolis, de toda a região da Grande Florianópolis, se puder encontrar esse jovem, eles pedem encarecidamente para que passe alguma informação do paradeiro desse jovem, tá certo? Deixa eu mandar um beijo para a Adriana, ela que é funcionária terceirizada lá da Delegacia de Pessoas Aparecidas, está lá junto com a Marcinha, também sempre ligado na tela da banda. Beijo, Marcinha, beijo, Adriana, e obrigado pela confiança aqui no Brasil, gente, para que a gente pudesse divulgar essa imagem. Tomara que vocês possam ter sucesso e possam encontrá-la para que a mãe possa, enfim, ter sucesso nessa vinda para cá. Conforme eu falei, a mãe de Rio de Roraima está aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, esteve hoje na Delegacia de Pessoas Aparecidas, chorando bastante e pedindo para que os policiais ajudassem a encontrar o filho dela, que está aqui na região da Grande Florianópolis. Falando em dois aparecidos, o Maurício já vai colocar ali, nós recebemos a informação das equipes do Corpo de Bandeiros de Santa Catarina, que estão lá em Minas Gerais, fazendo buscas a corpos desaparecidos ainda daquela tragédia de Mariana. E ontem, a equipe de Santa Catarina, com os cães daqui, encontraram mais um corpo. Um belo trabalho das equipes. A gente já tem imagens, está aí na tela para você. Imagens do trabalho. Temos vídeos também que mostram a ação das equipes de Santa Catarina. Um belo trabalho das equipes de resgate de Santa Catarina, que estão dando esse apoio, esse suporte às equipes de busca de Minas Gerais e de outros estados do país, que estão nesse trabalho incansável diante dessa tragédia que acabou trazendo aí dor e sofrimento para várias famílias. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes de busca de Santa Catarina deslocaram para prestar apoio na tragédia ocorrida na cidade de Mariana. Já era noite quando as equipes que atuam no local foram acionadas por populares na última quarta-feira. Ou seja, ontem, haja vista o forte odor que emanava de um dos locais que foram atingidos pela lama oriunda de um rompimento da barragem. composta pelo binômio formado pelo cabo Rumagalli e a cadela Finde acompanhados pelo Tenente Marcelo a equipe catarinense foi deslocada até o local indicado pelos populares. Após caminharem por mais de um quilômetro tendo que atravessar até mesmo um rio para chegar ao local apontado a cadela iniciou as buscas e rapidamente deu sinais do local onde estava o corpo cerca de 500 metros distante da margem do rio. Olha isso 500 metros distante da margem do rio. Os bombeiros militares então iniciaram a escavação do local indicado pela cadela Finde e localizaram um corpo em avançado estado de decomposição. O corpo será deixado aos cuidados das equipes responsáveis pela identificação de pessoas tiras como desaparecidas após o rompimento dessa barragem. As equipes de bombeiros militares catarinenses estão prestando apoio às buscas na região desde o dia 10 de novembro e estão sendo transportadas de Santa Catarina até Minas Gerais pelo helicóptero Arcanjo 02 o avião do batalhão de operações aéreas do corpo de bombeiros ou seja, da corporação a operação de busca e resgate não tem data prevista para ser encerrada e de acordo ainda com o corpo de bombeiros por ser uma operação de grande exigência física tanto para o bombeiro militar quanto para o cão as equipes catarinenses vão se revezando. Está aí a cadela Finde, né? Que beleza, né? Que legal. Parabéns às equipes do corpo de bombeiros que estão fazendo esse trabalho todas as equipes as equipes do canil as equipes do batalhão de operações aéreas que disponibilizaram a aeronave o comando geral do corpo de bombeiros que disponibilizou essas equipes para fazer esse trabalho de resgate você viu ali em um dos vídeos que mostra exatamente essa imagem da cadela Finde procurando olha só olha que imagem legal, né? Que legal e a gente que acompanha o trabalho da polícia dos bombeiros e o trabalho de busca de resgate é muito gratificante ver esse trabalho por parte das equipes de resgate tem o áudio ali? Tem um dos vídeos tem o áudio, né? é só bem, bem cansativo pro pão essa busca mas ela teve êxito no final da tarde de ontem essa busca e as equipes de Santa Catarina conseguindo encontrar o corpo de um desaparecido que estava a 500 metros da margem do rio legal, parabéns parabéns a todos que fazem parte dessa ação em geral principalmente porque nesse momento eles conseguem consolar e vão conseguir consolar mais uma família que vão poder pelo menos ter esse momento de despedida dos desaparecidos dessa tragédia em Mariana uma tragédia que não merece ser esquecida lamentavelmente o brasileiro tem memória fraca e essa é uma tragédia que não merece ser esquecida e principalmente que as autoridades fiquem em cima para punir os responsáveis e reembolsar não só o meio ambiente como a população que hoje sofre diante dessa tragédia e olha policiais e militares do 4º Batalhão aqui da capital há vários dias vêm fazer um monitoramento no centro da cidade para flagrar a ação de criminosos que vêm praticando pequenos furtos ontem eles lograram êxito em prender dois que estavam no momento no furto no interior de um veículo eles foram conduzidos a delegacia reportagem na tela esses dois que estão sendo colocados aqui agora eles estão sendo levados por policiais da 5ª Delegacia de Polícia aqui da central de plantão para o Instituto Geral de Perícias eles foram presos durante a madrugada de hoje por policiais militares no momento e que efetuavam o furto a um veículo de acordo com informações que foram passadas no boletim de ocorrência eles dois estavam dentro do carro no momento que efetuavam o furto havia um terceiro homem que acabou fugindo agora os policiais estão exatamente colocando eles aqui porque é suspeita de que eles possam estar envolvidos em outros crimes principalmente em furtos no centro da cidade ações que vinham trazendo preocupação e problemas aos policiais militares aqui da capital comerciantes e até mesmo aos usuários do sistema aqui do centro só que agora os dois vão permanecer à disposição da justiça e a esperança é que agora na audiência de custódia que vai ser realizada eles possam permanecer presos já que de acordo com o comando do quarto batalhão aqui na capital eles são responsáveis por diversos furtos pequenos furtos que vem acontecendo no centro da cidade e por isso a suspeita de que eles possam estar envolvidos em outras ações a esperança é que eles possam permanecer presos os dois que acabaram sendo autuados em flagrante durante a madrugada de hoje pelo delegado de plantão tá aí então o trabalho dos policiais militares que fizeram essa varredura no centro da capital e o trabalho dos policiais civis na condução desses envolvidos para o IGP onde passam pelo exame de corpo de delito e depois encaminhados à audiência de custódia tomara que permaneçam atrás das grades porque eles praticam pequenos furtos e trazem esses problemas que vem trazendo transtornos à população do centro da capital e a partir de hoje está conosco aqui na tela da banda Adilson Cardoso de Balneário Camboriú que vai trazer as informações os principais fatos e os destaques que acontecem aqui no nosso litoral norte um forte abraço a todos aí da região de Balneário Camboriú Itajaí navegantes e principalmente a região de Balneário Camboriú Camboriú que a partir de agora vamos poder contar com as informações do Adilson Cardoso aqui na tela da banda Adilson Olá Nader Calil muito boa tarde muito boa tarde a todos os seus telespectadores estamos aqui na cidade de Camboriú no bairro Monte Alegre onde neste momento são exatamente 18 horas e mais 30 minutos e aconteceu mais um homicídio aqui na cidade de Camboriú nesse exato momento muitas viaturas Nader Calil como pode observar logo ali na frente nós estamos aqui no bairro Monte Alegre e na medida do possível eu vou fazer aqui esse relato essa reportagem para você aí para todos os telespectadores do programa e nesse exato momento Nader aconteceu um homicídio aqui na cidade de Camboriú provavelmente deve ser acerto de contas e já já eu trago mais informações a respeito desse homicídio muito bem Nader Calil então como eu havia dizendo aqui só o SAMU e também polícia militar certo e também o pessoal aí da polícia civil do MNL que estão vendo algo na frente também o pessoal da polícia civil e o pessoal que o senhor já viu que o senhor viajou do senhor o senhor e o senhor é esse relato nessa terça-feira violenta aqui na cidade de Camboriú no bairro Monte Alegre incêndio as pessoas ficaram muito assustadas com esse incêndio porque até o momento foi apurado e não se sabe se foi atentado se alguém tacou fogo nesse veículo ou o veículo teve algum problema elétrico e acabou aí entrando em chama certo Nader está aí mais um ocorrido aqui na cidade de Balneário Camboriú um incêndio neste Tempra com placas de Balneário Camboriú que aconteceu na última terça-feira no dia 24 por volta de 15 horas aqui no centro da cidade trazendo bastante surpresa aí para todos os moradores desta rua para o Brasil Urgente Santa Catarina repórter Adilso Cardoso valeu Adilso só confirmando ali e retificando a informação não foi agora só esse crime aconteceu na última terça-feira como nós não tínhamos o Brasil Urgente aí acabamos não passando mas buscamos esse material para que você tivesse a informação na data de hoje só que na edição acabou passando ali mas só confirmando a informação para você de que esse crime aconteceu na última terça-feira tá certo Adilso forte abraço estamos juntos amigo obrigado pela sua participação conosco e sempre vai ser muito bem-vindo a sua participação aqui na tela da banda tá certo e olha mais um jovem foi executado aqui no região da grande Florianópolis ontem em São José e se já não bastasse isso um outro crime contra a vida aqui na capital um outro jovem também foi executado esses dois homicídios você fica sabendo na sequência do Brasil gente que volta rapidinho na tela da banda e nós estamos de volta com o Brasil gente de Santa Catarina deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Arthur lá de Palhoça tá assistindo a banda e me mandou uma mensagem agora aqui no Facebook do programa dizendo assim ó ó Nader eu vou te mandar uma caneta de presente aí um dia cê tá com a bica outro dia cê tá com a caneta Arthur não é rapaz essa caneta aqui é boa essa caneta aqui ela tem um laser ó ela tem um laser aí eu fico aqui acompanhando fico mostrando pro pessoal entendeu então essa caneta boa rapaz tá falando da minha caneta ninguém presta atenção as notícias Arthur forte abraço pro meu amigo Arthur lá de Palhoça ele também é colunista e faz todo um trabalho de voluntariado com a arrecadação de 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 fundos pra instituições também faz o Natal Solidário forte abraço pra vocês sucesso aí tá certo meu irmão vamos seguindo com o Brasil gente Santa Catarina faltando seis minutos para as cinco horas da tarde e olha mais notícias do que aconteceu na região da grande Florianópolis ontem dois crimes o primeiro deles um jovem foi executado em plena luz do dia olha só o detalhe ele chegava em casa e homens o esperavam e acabaram executando esse jovem uma criança que passava com a mãe próxima acabou sendo atingida com um tiro na perna a reportagem tá na tela o homicídio foi registrado no início da noite de ontem no bairro Procasa em São José de acordo com investigações preliminares da polícia esse homem natural do Rio Grande do Sul não tinha passagens pela polícia em Santa Catarina mas poderia estar envolvido com o crime já que segundo o levantamento preliminar ele teria atentado contra a vida de outras pessoas e por isso dessa vez foram atrás dele foram dados cinco disparos contra ele durante os disparos que foram efetuados uma criança de apenas 12 anos acabou sendo ferida na perna ela foi socorrida e está fora de perigo no hospital comandante trabalho da polícia agora para identificar esses criminosos principalmente diante de uma vítima inocente sendo ferida nessa exato as informações dão conta que esse elemento ele já tinha se envolvido com uma ocorrência com um disparo de arma de fogo contra outro masculino e a princípio então as informações dão conta que talvez tenha sido retaliação pela ação dele um acerto de contas diante da primeira ação efetuada exatamente ele tinha uma passagem anterior por homicídio no Rio Grande do Sul e ele estava pouco tempo em Santa Catarina agora comandante o fato da lamentar disso tudo é essa criança que acabou sendo ferida e estava junto com a mãe é realmente é grave pela ação mas felizmente não teve maiores resultados como vai ser a resposta da polícia diante disso vamos trabalhar e continuar intensificando as ações de prevenção e ações repressivas contra roubos furtos e tráfico é importante ressaltar que diante de ligações e facções criminosas pouco a polícia pode fazer quando o ISIS acertou de contas esse tipo de ocorrência esse tipo de homicídio realmente é de difícil ação da PM já vista que a imprevisibilidade de locais e horários por isso agora a polícia espera contar com a ação da população da comunidade principalmente moradores ali da região da Procasa que possam ajudar a identificar esses criminosos que agiram à luz do dia praticamente por volta das sete sete e meia da noite fazendo essa execução no meio da rua e lamentavelmente ferindo uma inocente uma criança de apenas 12 anos que acabou sendo baleada na perna um trabalho que vai ser feito pela polícia civil e também por policiais da inteligência do sétimo batalhão aí os policiais tiveram trabalho para encontrar essa criança porque a informação foi obtida no local e os policiais foram em direção ao hospital regional de São José essa criança não tinha dado entrada o hospital infantil não havia dado entrada o hospital universitário não havia dado entrada e acabaram confirmando que essa criança ela acabou dando entrada no hospital Florianópolis os policiais do vigésimo segundo batalhão deram apoio às equipes do sétimo batalhão e acabaram confirmando que essa criança acabou sendo vítima também desse disparo acabou atingindo a perna ela estava com a mãe felizmente fora de perigo outro homicídio que aconteceu foi aqui na capital foi ontem por volta das nove e meia da noite esse jovem acabou sendo morto ontem na região do bairro Rio Vermelho aqui na capital do leste da ilha de acordo com informações repassadas pela polícia o jovem de 18 anos foi morto por volta às onze e meia da noite desta quarta-feira o crime ocorreu na casa na frente da casa dele que fica na servidão Altair Vieira Soares de número 600 de acordo com os policiais que atenderam essa ocorrência o Rio Vermelho possuía diversas passagens pela polícia por crimes de roubo após os disparos contra vítimas os autores do crime conseguiram roubar um veículo que estava na região de cor preta e saíram e fugiram do local o veículo acabou sendo encontrado abandonado logo depois de acordo com informações ele Velton de Oliveira 18 anos ele que é natural de Chapecó no oeste do estado estava morando aqui na região não tinha emprego fixo pelo menos esse era o registro que foi do ser passado eles usaram um veículo Fiesta no crime foi encontrado pela PM logo depois o rapaz não chegou nem a ser socorrido segundo informações o carro foi abandonado nas proximidades foi feita perícia no carro para tentar encontrar digitais dos assassinos o pessoal estava esperando ele chegar em casa quando ele chegou na porta de casa o executaram com pelo menos cinco tiros na noite de ontem aqui no bairro Rio Vermelho que fica na região leste da ilha entre a Barra da Lagoa e os ingleses aqui nos ingleses no norte da ilha a Barra da Lagoa no leste da ilha bem ali próximo ao Moçambique agora vamos direto a Joinville porque a maior cidade de Santa Catarina registrou nos últimos dias um vício alto de homicídios foram três em um único dia totalizando agora 108 homicídios em Joinville direto do norte do estado Daniel Fernandes muito boa tarde nada boa tarde para você que está acompanhando o Brasil Urgente aqui na Band na terça às 22 horas tivemos um homicídio registrado entre as ruas Martinho, Vambiane e com Rua do Porto isso na zona leste da cidade de Joinville no bairro Jardim Viriú a vítima Leandro Alfredo Gomes de 40 anos de idade natural de Santa Maria no Rio Grande do Sul foi morto a tiros ele andava aí pela via com sua moto quando foi abordado por outros dois elementos que se aproximaram de moto e efetuaram vários disparos no local foi encontrado cápsulas de ponto 40 cerca de 10 horas antes Nader foi registrado também na terça-feira um duplo homicídio aqui na cidade de Joinville esse homicídio também foi registrado na área leste da cidade só que no bairro Comasa olha Nader eles estavam com Fiesta com placa de Indaial eles estavam aí segundo informações de populares sendo perseguidos por uma caminhonete quando se aproximaram aí da rua a professora Ivete Rocha da Silva a dupla acabou sendo alcançada e foi morta a tiros no carro estava um Robson um vulgo balaga que morreu no interior do veículo e o passageiro o Maurício Fagundes de 34 anos ele tentou fugir mas foi perseguido e morto também em via pública segundo testemunhas aí foram ouvidos cerca de 20 disparos os dois com passagens criminais e olha só o detalhe Nader dentro do carro foi encontrado cerca de 1 kg de maconha os dois casos estão sendo investigados pela polícia civil aqui de Joinville é importante aí que você estiver acompanhando o Brasil Urgente faça a sua denúncia através do 181 os dois casos estão sendo acompanhados e investigados pela polícia é importante que você faça a sua denúncia ou no 181 que é o número da polícia civil ou no 190 que é o número da polícia militar os dois casos aí a polícia fez as rondas na região na área leste aí mas os agentes não foram encontrados então Nader um saldo trágico aqui na cidade de Joinville uma terça-feira violenta esperamos que nas próximas horas teremos novidades aí sobre esse caso quem sabe aí com o apoio da comunidade chegar aí aos autores de mais esse crime agora 108 homicídios com esse número eu fecho a minha participação de hoje aqui da região norte no Brasil Urgente amanhã Nader eu volto ao vivo com mais detalhes direto de Joinville Daniel Fernandes obrigado Daniel Fernandes atualizando as informações então está aí confirmado 108 homicídios na maior cidade de Santa Catarina e o que o Estado está fazendo para reverter esses números obviamente 95% desses crimes que aconteceram briga de gangues envolvendo facções criminosas crime organizado tráfico de drogas obviamente nenhum inocente está nessa lista aí pelo menos desses 95% dos índices de criminalidade de homicídios registrados mas é um índice alto e a gente não quer que a maior cidade de Santa Catarina uma cidade que gera empregos que levanta o nome de Santa Catarina e leva o nome de Joinville para o país e para o mundo também fique marcada como uma das cidades mais violentas não só do Brasil como também da América do Sul registrando índice aí semelhante ao que é registrado em cidades violentas de outros países então tomara que a polícia e também o governo do Estado e aí eu digo governo do Estado exime aí eximindo aí a Secretaria de Segurança Pública eximindo a Delegacia-Geral de Perícia e o Comando-Geral da Polícia Militar que cabe ao governo do Estado em nome do governador e o secretário da Fazenda destinar verbas e investimentos para a contratação de novos policiais civis, militares agentes do Instituto-Geral de Perícia infelizmente a previsão para março e ela não deve mudar e outro detalhe eu soube esses dias e até trazendo essa informação em primeira mão para você o governo do Estado poderia pegar um empréstimo para a contratação desses novos policiais civis, militares e agentes só que pegando esse empréstimo inviabiliza o governo do Estado de obter recursos oriundos de uma outra ação deixando o Estado assim devedor então para que o Estado possa obter esses recursos que estão sendo adquiridos agora para investimentos no ano que vem ele não pode pegar esse outro empréstimo para a Segurança Pública que já está aprovado é um investimento para aprovação na área da Segurança Pública ou seja o Estado ou pega esse dinheiro para a Segurança Pública ou pega esse outro dinheiro para investimentos no ano que vem caso contrário se pegar o dinheiro para investir na Segurança Pública que já está disponibilizado inviabiliza o governo do Estado nos outros recursos então seria o seguinte hoje o governo não deve nada para ninguém se pegar esse dinheiro e ficar devendo ficando devendo não pode obter outro empréstimo é mais ou menos isso só para deixar mais claro então o governo está optando por dar uma segurada tentar segurar até março para a contratação dos novos policiais civis militares e agentes do IGP deixando assim a segurança pública nesse Estado que a gente está vendo policiais saindo muita gente pedindo a aposentadoria muitos policiais civis e militares tentando aí já ir para a reserva lamentavelmente teremos uma pena significativa para esse período da temporada de verão onde a população aumenta significativamente aqui no nosso Estado e não teremos um reforço do efetivo infelizmente 5 horas da tarde mais 4 minutos falando em policiais civis militares ontem as polícias aqui da capital e da grande Florianópolis fizeram uma ação conjunta envolvendo policiais o 7º Batalhão e a equipe do DENAC a delegacia de repressão a drogas entorpecentes da BEIC e o resultado você vê na tela coloca o março hoje pela manhã o delegado Pedro responsável pela delegacia de combate ao narcotráfico da diretoria estadual de investigações criminais estava concluindo todo o inquérito para o encaminhamento à justiça ontem policiais civis e militares cumpriram 41 mandados de busca na região de São José um trabalho que começou com o serviço de inteligência da polícia militar com os mandados de busca os policiais conseguiram prender 6 pessoas com eles armas foram apreendidas porções de maconha celulares e objetos provenientes de possíveis furtos o delegado agora espera que com essas prisões possa ter desarticulado o tráfico de drogas em algumas regiões do município investigações possam dar procedimento para que outras pessoas possam ser presas doutor em princípio eram só mandados de busca 41 mandados de busca que foram feitos através de um levantamento da polícia militar com o auxílio da polícia civil eu fiz essa representação por essas buscas demos o cumprimento na data de ontem e conseguimos prender 6 pessoas e tirar algumas armas de circulação nesse caso são 6 pessoas presas em flagrante por posse ilegal de arma e também por posse de drogas sim foram presas pelo tráfico de drogas posse de arma e conseguimos vasto material que vão ajudar em investigações de eventuais facções criminosas que estavam se instalando na localidade ou seja a investigação não para aqui com o encaminhamento desse primeiro inquérito não isso aí foi um primeiro passo para algo maior ou seja delegado essa foi a primeira grande operação realizada pela DENAR que você assumiu aqui é o início de um trabalho que vai ter andamento não só aqui na região da grande Florianópolis mas em todo o estado eu fiquei muito tempo em Tijucas agora estou há pouco tempo aqui no DENAR nós vamos continuar o ótimo trabalho que o doutor Fleury fez e focar também nas grandes apreensões de drogas que sempre foi o carro-chefe da atual DENAR antiga DRE comandante o mais importante de tudo o resultado da operação desses 41 mandados 6 presos arma tirada de circulação e drogas também isso tivemos duas armas de fogo apreendidas uma quantidade razoável de munições uma quantidade de substâncias entorpecentes tivemos também provas agora que vão ser utilizadas pelo pessoal do DENAR para a associação do tráfico e o mais importante também é ressaltar a integração entre as forças de segurança exatamente isso que a gente demonstra com essa operação que policiais civis e militares podem sim trabalhar junto um levantamento feito pela polícia militar cumprido juntamente com a polícia civil nada de mais sim exatamente o levantamento das informações ele foi feito parte pela polícia militar depois foi ratificado pela polícia civil e a gente conseguiu pelo menos aí demonstrar a força do estado e a força das seguranças públicas exatamente isso comandante é a força do estado a força da segurança pública trabalhando em conjunto para garantir a segurança e principalmente o bem e a ordem trabalho aí o delegado Pedro que agora está à frente da DENARC a diretoria estadual de investigações criminais onde funciona a DENARC funciona na DENARC na diretoria estadual de investigações criminais e o comandante Fernando André do sétimo batalhão que fez um trabalho com o serviço de inteligência do sétimo batalhão eu recebi agora imagens de um assalto que aconteceu ontem em um posto de combustíveis na região de Araquari vamos dar uma olhada na tela está aí as imagens para você dessa ação que aconteceu em um posto de combustíveis que funciona na região de Araquari deixa eu sair do reflexo aqui a região de Araquari no norte do estado as imagens mostram a ação desses criminosos que ontem à noite fizeram esse assalto a esse posto você pode ver ali o momento exato em que eles entram nessa loja de conveniência do posto de combustíveis que fica em Araquari e fizeram esse assalto Araquari que fica já na divisa com o Paraná as imagens dessa ação os bandidos armados a gente vê que aquele de camisa mais colorida está com a arma na mão possivelmente um revólver calibre .38 pelo tamanho da arma e o outro imediatamente se dirige ao caixa se você tiver alguma informação que possa ajudar aos policiais do norte do estado a identificar esses criminosos denuncie para 181 ou para 190 190 é o telefone de emergência da polícia militar não é difícil a identificação desses agentes desses criminosos que fizeram esse assalto no final da tarde início da noite de ontem neste posto de combustíveis que fica em Araquari no norte do estado está aí para observar bem das imagens a ação desses criminosos no início deixa eu só antes de puxarmos outras informações que a gente tem ali no whatsapp o Maurício já separou algumas coisas para a gente boa tarde nada eu sou o Rodrigo Luiz Carlos do Nascimento moro em Florianópolis bairro Tapera fico pensando o que eles fazem com o nosso dinheiro veja só a situação vamos lá na servidão para o Brasil é impressionante né olha isso obrigado viu Rodrigo pelas imagens ô Rodrigo eu não sei nem o que falar porque assim há muito tempo eu não vejo a prefeitura fazer uma obra significativa que dê respaldo a população principalmente na região aí onde você mora a via principal de acesso ali à costeira aquela região está intransitável e ô meu você tem passado por ali como é que está a situação melhorou alguma coisa a mesma coisa né ninguém faz nada e olha só a situação dos moradores dessa rua coloca pra mim mais uma vez a frase ali ô Maurício só pra gente citar a servidão Pau Brasil a servidão Pau Brasil que fica na região da Tapera no sul da ilha tanto se prometeu tanto se prometeu pra região sul da ilha né tanto se prometeu vamos dar uma olhada nessa ô bairro Vargem Grande tô mandando essa foto do vale do arco-íris ninguém vem arrumar mas faz uma semana que tá assim é impressionante cadê a secretaria de obras quem é o secretário de obras da prefeitura de Florianópolis alguém se lembra? eu me lembro que era o secretário antes era o vice-prefeito que era o João Amin o João Amin se candidatou a deputada estadual foi eleito desde então eu não sei quem assumiu a pasta nem como vice-prefeito eu acho que não tem e também como secretário de obras até hoje não vi uma manifestação e tá aí olha a situação também dessa rua coloca mais uma vez aí pra gente o nome da rua Maurício só pra gente destacar o nome da rua que fica no bar a rua arco-íris no a foto no vale do arco-íris no bairro Vargem Grande aqui em Florianópolis chegou a primeira ali Maurício vamos dar uma olhada na rua José Bonifácio em Forquilinhas vamos aproveitar aproveitar que nós já estamos dando esse espaço nada esta é uma vala perto da minha casa onde faz aniversário e não já estou fazendo aniversário que não é feito limpeza nenhuma tem muitos pernilongos e ratos tem uma bebê que está difícil coloca as fotos pra gente alô secretário natal ex-deputado José Natal que está sempre atento aos problemas da comunidade dá só uma olhada na situação da vala vamos colocar o pessoal pra fazer um trabalho e dar uma atenção aos moradores dessa região em Forquilinhas que precisam que esse local esteja ali principalmente porque com o acúmulo desses objetos aí no leito acaba acontecendo também o acúmulo de água o acúmulo de água o senhor já sabe representa perigo à saúde afinal de contas estamos em um período onde a água parada representa aí a proliferação do mosquito da dengue a gente não pode deixar que a dengue tome conta das nossas cidades então tá aí o secretário natal dá um auxílio pra gente vamos colocar mais uma vez o nome da rua dessa nossa telespectadora vamos lá a vala fica perto da casa dela a minha rua mas ela não falou o nome da rua ali vamos ver se ali embaixo ela fala tinha uma ponte no meio dela onde ah tá aqui a rua rua José Bonifácio que fica em Forquilinhas secretário vamos dar uma olhada então nessa vala que fica na rua José Bonifácio em Forquilinhas São José tem mais alguma coisa que chegou ali Maurício desculpa olá Nader boa tarde somos teu fã não perco teu programa gostaria que você falasse sobre os crimes aqui na praia da Enseada do Brito montaram uma perdão montaram umas gangues e estão matando e queimando queimando carros e ninguém pode denunciar pois eles tem medo de denunciar dá um alô aí se possível não mostra meu nome claro não vou mandar meu seu nome e muito obrigado tá aí então deixa eu mandar um recado lá pro comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar em Palhoça pedir uma atenção na segurança pública da comunidade lá da Enseada principalmente em relação a esses crimes que vem acontecendo na região agora vamos ver essa Nader uma amostra do que esperar do verão que se aproxima ônibus estacionados na contramão na avenida das Cendeiras na Lagoa da Conceição e não é a primeira vez fica na foto aí Maurício eu não tô acreditando ônibus de turma turismo parado na contramão deixa eu sair do reflexo aqui ó exatamente o Bruno nos mandou Bruno obrigado pela informação tá Bruno e tá aí a imagem desse flagrante ao comando do 4º Batalhão e principalmente a toda a equipe da Guarda Municipal alô Brasil comandante da Guarda Municipal aqui de Florianópolis a equipe o Adriano meu irmão a todo o pessoal que tá sempre acompanhando o Brasil gente aí na Guarda Municipal de Florianópolis aí na base tanto pro pessoal da monitorada desses veículos principalmente de transporte de passageiros de turismo que começam mais uma vez a trazer transtornos estacionando veículos na contrabão ali na região da Avenida das Reideiras não há privilégio para ninguém colocar o veículo na contrabão muito menos para veículo de turismo queremos o turista mas desde que ele venha pra cá pra respeitar as normas as leis de trânsito e que traga pra cá recursos e deixe aqui benefícios e que leve daqui lembranças e fotos e não multas caso contrário a Guarda e a Polícia deve agir e deve multar tá certo? Brasil manda o pessoal pra lá tá aí o flagrante que o Bruno acabou de mandar pra gente desse veículo estacionado na praia na Avenida das Redeiras na Lagoa da Conceição em Florianópolis deixamos esse espaço no final exatamente pela quantidade de WhatsApp que haviam recebido então se nós pedimos a sua participação nós temos o compromisso de mostrar e aqui a gente não tem nenhum problema em cobrar de Prefeitura de Governo de Estado de quem quer que seja tá bom? a sua participação é muito bem-vinda afinal de contas ninguém melhor do que você pra conhecer o seu bairro a sua comunidade a sua cidade a sua rua aí o local que você trabalha o local que você frequenta tá certo? interaja com a gente 9840-9457 pode continuar mandando amanhã a gente mostra mais aqui no Brasil gente tem mais informações pra você dá uma olhada esquartejador em série três vítimas já identificadas mais um caso lamentável quer ver só? coloca no ar mas um caso lamentável